Além disso, a produção agrícola brasileira, em geral, é extremamente consistente com o meio ambiente com respeito. As nossas técnicas de produção, várias delas podemos eventualmente falar, são técnicas de uma agricultura de baixo carbono em geral. E tem uma outra coisa que eu já queria introduzir para os colegas, é que sequestro de carbono, fixação de carbono é 100% complementar com a atividade agrícola. Nem todos percebem isso, mas o caminho para isso, e a gente pode conversar depois, é de novo a mudança técnica. Um único exemplo para a gente começar, se pegar uma boa usina de açúcar, etanol a partir da cana, ou mesmo do milho, os produtos novos que estão aparecendo, como o biogás, toda a linha a partir do biogás de poder fazer hidrogênio verde, acrescenta, não substitui nem conflita com a produção do açúcar, do etanol, de energia elétrica e permite sequestro de carbono. Existem tecnologias em que até enterrar o carbono, como fazem as petroleiras, é possível, que transformaria essa produção em carbono negativo.